Deixa bater no coração, o que o feed eu morro que vê Vou buscar pro teu bote, com coro e passa a dendê Minha voz aqui, sem guia, palha de gala Seção solene, massa vê Só é regalo e cala a sirene Inimigo que se tiver ideia, maluca, saia Da frente de um chapada, lamanduca na praia Pro ponto do coração, busca a berimba Enfatiza a herança rica, igual canto pra mestre Pimba Mufazes vão ver vitória de Simba Que leite seja riqueza, igual pro povo da aldeia rimba E as princesas valorizem a beleza que nos dá a oriunda Lindo igual conto de criãos que na pique Serão conto de fadas, onde príncipes Vivem entre madeira e palpite Que merecem mais as rainhas Com descanso, com mamão e farinha Que o Amiri cantou Que já tá bem mais do que na hora de comer o que agente plantou Deixa bater no coração Sente Deixa bater no coração Sente, deixa bater no coração Escrevo letras como rito de batuque de pegada na sala Olha a diferença entre casa grande e cinzala Famos onde para não ver buscar conforto de pantufa Merecido o inimigo bufa no meu peito rufa um JP Enquanto ele soa eu passo o tombo Sigo o sentido a eu me libertar nos quilombos Curar os detalhe Porque a princesa e os ablossos não trataram Mas esqueceram a minha carteira de trabalho Capitões do mato eu já não temo Que dessa vim se vim buscar vai ficar lá pelo mato mesmo Duvido que ele quente uma picada certeira Pra eu viver e ter o meu filho ser capoeira Igual o besouro que fez tenente correr de cirola Sente no peito o amor pelo tambor da candola Aí, eu dedico a essa a todos os saraus em prol da literatura marginal Salta com peripa, sarau rap, projeto escambo Todos os outros vocês que fazem acontecer Todos os eventos em prol do nosso progresso É nóis por nóis Da nossa revolução Então, desliga a TV Salve Zona West, Vila Borges, João XXIII, Guaraú, São Jorge, Rio Pequeno, São Remo Morro do Quirozene, Vila Sônia E a todas as quebradas da Zona West, Sul, Leste e Norte em todos os sentidos Afinal, nós temos que dar essa ideia nos menores, não? Tchau Tchau